Lançou um novo aplicativo melhor do que o Kawaii, um aplicativo que tá pagando muito dinheiro. Então se você tá precisando de uma renda extra, tá precisando ganhar dinheiro, esse aplicativo vai te pagar muito. Nesse vídeo eu vou te apresentar um aplicativo que você só precisa instalar no seu celular e começar a lucrar. Então vem comigo porque nesse vídeo você vai começar a ganhar dinheiro. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu te ensino a ganhar dinheiro. E como todos os dias as pessoas me perguntam como que eu ganho dinheiro na internet, eu resolvi separar um bônus pra você, eu preparei um bônus gratuito que vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Pra você ter ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive no último mês trabalhando exclusivamente pela internet. Dá só uma olhada. Eu quero te mostrar que realmente é possível trabalhar e viver pela internet. Tem muita gente hoje, assim como eu, vivendo exclusivamente na internet. Trabalhando onde e quando quiser, no conforto da sua casa, sem ter que aturar aquele chefe chato, sem ter que se preocupar em pegar aquele trânsito horrível pra ir pra um trabalho que você odeia. Sim, isso é totalmente possível. Eu deixei aí na descrição do vídeo, no primeiro link, um e-book gratuito do meu amigo Alex, onde ele ensina como ganhar dinheiro na internet, do zero, do completo iniciante, o passo a passo que você tem que fazer pra ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz mais de 100 mil reais por mês, isso mesmo pessoal, 100 mil reais por mês trabalhando só pela internet. Clique aí no primeiro link na descrição do vídeo, você baixa o e-book gratuito, não paga nada, tá? E aproveita pessoal, porque eu não sei até quando que ele vai disponibilizar esse e-book gratuito. Baixa aí, você não paga nada pra baixar, você recebe o download aí no seu e-book, no seu e-mail e aproveita pessoal, de verdade, você tem uma única chance de mudar de vida. Vamos lá então pessoal, já estou aqui na tela do meu celular pra eu te mostrar esse aplicativo. Muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o passo a passo, desde você baixar o aplicativo, instalar até fazer o saque, tá? Ele é um aplicativo recém-lançado, lançou esse ano, tá? E ele tá batendo de frente já com o Kawai, beleza? Ele tá pagando até mais do que o Kawai. Então sério, vocês não podem perder, tá? Eu sempre costumo falar aqui no canal que quanto mais aplicativos você tem, quanto mais formas de ganhar dinheiro você tem, melhor pra você, beleza? Então vamos lá pessoal, você vai ter que... Eu estou aqui no meu celular, na tela do meu celular, e você vai ter que vir na Play Store. Vai na Play Store e vai procurar por esse aplicativo chamado Quack. Quack, esse aplicativo, esse patinho verdinho aqui e tudo mais. Eu já instalei ele, então você instala ele aí no seu celular, e eu vou te ensinar agora como que você vai conseguir ganhar dinheiro nesse aplicativo. Então eu vou clicar aqui em abrir. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Tá saindo vídeo novo todos os dias aqui no canal, 7 horas da noite, você não pode perder. Então já se inscreve, ativa o sininho aí pra você começar a ganhar dinheiro. Vamos lá então. Primeira coisa, ele vai pedir pra você colocar o seu número de celular e pra você poder enviar um código. Então eu vou colocar o número do meu celular e vou clicar aqui em enviar código. Depois disso, eles vão te enviar um SMS no seu celular, acabei de receber aqui. Beleza? Com quatro números. Então daí você vai preencher os quatro números aqui. Tá? É bem rapidinho mesmo. E aí você clica aqui e pronto. Aí clica em continuar e ele vai carregar o aplicativo pra você. Aqui dentro do aplicativo tem algumas coisinhas muito interessantes, pessoal. O legal do Quack é que tem várias formas de você ganhar dinheiro. Tem muitas formas, tá? Então aqui, a primeira interface aqui você pode ver grupos, tá? Aqui você pode ver feed, tipo de pessoas, né? Pessoas aleatórias, stories e tudo mais pra você poder encontrar amigos. Clicando aqui nessas três bolinhas aqui, ó. Você vem aqui e aqui ele aparece pra você convidar amigos, né? Aqui nesse diálogo aparece os seus contatos pra você trocar uma ideia tipo WhatsApp. Aqui clicando na carinha aqui, ele aparece o seu perfil, beleza? O seu perfil, sua conta, tudo bonitinho, beleza? E tudo mais. Então, pra você poder ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Tem algumas coisas aqui, algumas sacadas. Então aqui dentro do Quack, pessoal, depois que você entrar, você consegue ganhar dinheiro de algumas formas, né? Bom, clicando aqui nessa bússola, você vai ter algumas coisas aqui como Último Tap aqui em cima, melhor amigo encontrado, grupos, canais do momento e por aí vai. Existem três formas de você conseguir ganhar dinheiro aqui no Quack. O primeiro é clicando aqui em Último Tap, você vai clicar aqui. E aqui, ele vai aparecer sorteio. Olha só, esses dois vencedores aqui, pessoas reais, tá? Ganharam 300 dólares, beleza? Isso daqui é basicamente um sorteio, beleza? Então, ele aqui mostra o tempo da próxima rodada, beleza? E aí, quando liberar, você recebe uma notificação no seu celular e aí você vem participar do evento. E aí, se você ganhar o evento, você ganha ali 300 dólares, beleza? Tem gente que ganha 150 e tudo mais. 300 dólares dá mais de 1.600 reais com o dólar hoje, beleza, pessoal? Então, você consegue ganhar dinheiro dessa forma. A segunda forma é canais, ó. Clicando aqui em canais do momento, ó. Clica aqui, ó. Criar um canal, por exemplo. Criar um canal. Tem vários canais aqui de Copa, ó. Clicando aqui e tudo mais. Aí aparece, ó. Os três canais mais seguidos. Cada semana leva a Copa dos canais. Então, o que acontece? Você vai criar um canal, certo? Aqui dentro do Quack, ó. Você clica aqui em criar um canal e você cria um canal, certo? E aí, os três, né? Os top três canais que ficarem na semana mais acessados, com mais seguidores, ganham ali até 100 dólares. Então, o primeiro colocado aqui ganhou 100 dólares, o segundo 50 dólares e o terceiro 25. Pessoal, 100 dólares tá dando 600 reais com o dólar hoje. Muito dinheiro, pessoal. Basicamente isso, né? E as pessoas seguem os canais. Pode ver que tem vários tipos de canais. Filmes e séries, Top Music, Elite BBB21, né? Enfim, tem várias coisas aqui que o pessoal entra, né? Canais são tipo... Quer ver? Eu vou mostrar pra você, vai entrar em um aqui, por exemplo, ó. É tipo um grupo, né? Que daí as pessoas vão estar enviando as coisas dentro do grupo, né? Dos canais. Essas duas formas. E a terceira é você conseguir ganhar dinheiro por indicação. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui no balanzinho, tá vendo aqui embaixo? Você vai clicar. E aí, aqui em cima, em Quackers, ó. Vai aparecer todos os chats aqui de pessoas que você conversa e tudo mais no Quack, né? E aqui em cima vai aparecer uma opção pra você, em verde, pra você poder clicar. Não tá aparecendo pra mim nesse exato momento, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Quack tá atualizando, tá? Eles estão configurando ali o aplicativo. Teve uma atualização hoje. E daí não vai ficar temporário, né? Fora do ar. Por um dia só. Mas daí amanhã já vai voltar. Provavelmente quando você estiver usando esse app já vai voltar. E aí você clica. E quando você clicar, vai aparecer pra você convidar amigos, tá? Vou estar deixando um print ali pra você ver como é que é. Beleza? E aí ele vai aparecer ali o tanto de dinheiro que você tem, né? No caso ali o valor em espera, o tanto que você tem esperando, né? Pra poder sacar. E o disponível ali é o tanto que você tem pra sacar. E embaixo ali tem um link. Tá vendo que tem um link? Você clica ali em compartilhar link. Toda vez que algum amigo seu clicar ali e entrar, você ganha dinheiro, tá? É muito bom esse aplicativo, pessoal. Porque além de você ganhar dinheiro dessa forma que eu te mostrei, você pode ganhar dinheiro aqui nos eventos, ó. Daqui uma hora tem um próximo evento. Você pode ganhar ali até 300 dólares, beleza? E também tem os canais aqui, certo? E além disso, você pode interagir com outras pessoas, conhecer pessoas novas. O Quack tá bombando, tá pagando muito. Tem várias provas de pagamento. E muita gente ganhando dinheiro com esse aplicativo, pessoal. Não perca a chance. Olha só, eu vou clicar aqui no meu perfil. Aí, no seu perfil, vai aparecer algumas coisinhas aqui. Tudo bonitinho. Em contas, ó. E aí, você consegue sacar ali o seu dinheiro direto na sua conta do PayPal. Sério, pessoal. Não perca tempo. O Quack tá pagando demais. E tá batendo muito de frente com o Kawai. Venha baixar esse aplicativo e venha começar a ganhar dinheiro. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas. Onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet. E começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita, porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então, você tem que correr aí. Dá uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página. Que é uma aula. Onde o Alex conta um pouco da história dele. Onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet. Clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo. Tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí, quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você. Porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas. Eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias. 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. 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 Obrigado.